Presidente, o depoente está sem gravata. O depoente está sem gravata, é regimental, Moulos. Presidente, questão de ordem. O depoente está sem gravata. Presidente, tem que seguir o regimental. Cala a boca que você está falando. O depoente está sem gravata, deputado. É regimental, é regimental, é regimental, por favor. O parlamentar está fazendo a sua defesa. Presidente, aqui não é um lugar, presidente. É regimental, é regimental, por favor. Eu não consigo gravar, eu não consigo gravar. Eu ouvi xingamentos o tempo todo e não me pronunciei uma única vez, presidente. Hoje a gente tem que botar gravata. Hoje a gente tem que botar gravata, senhor. Hoje a gente tem que ter um regimental. Deixa ele terminar, tem sete minutos para ele falar. O parlamentar não pode estar com traje sem a gravata. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo, mais um react. Vamos ver o Nicolas Ferreira dar uma cacetada no Danoninho. Porque o Danoninho fez a rachada. Ele falou, fez a rachada. Aí agora vem falar que o cara mudou o depoimento dele. Como que o cara mudou o depoimento? Molha sua mão e você muda. É o que me vem na cabeça, tá, gente? Não é uma certeza, não tenho prova disso. Mas é o que me vem na cabeça. Espera aí. O cara já deu, né? Já falou que eu fiz. E agora o que eu faço para ele mudar de opinião? Molha a mão do cara. Para mudar de opinião de uma hora para outra, você tem que molhar a mão dele, né? E para mim foi o que aconteceu. Molhar a mão do cara lá. Ele falou, não, nunca vi. O Danone não faz rachada. Nunca vi ele fazendo rachada. Ah, rapaz. Ah, Danone. Para cima de moaco essa, seu mentiroso. A mais mentiroso que existe ali dentro é esse tal de Danoninho, né, pessoal? Vamos lá assistir mais esse vídeo. Já deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Então, deputado, o Nicolas Ferreira, para encaminhar. Com três minutos. Três minutos. Ok. Basicamente, virou o pastor de Anones agora, né? Realmente é impressionante como a pessoa se transforma para tentar se livrar, fazendo quase uma petição para pedir para os deputados para livrar ele da rachadinha. Sabe o que é interessante? Ele não mostrou o áudio, porque ele não tem coragem. Ele diz que foi editado, horas. Editado é o que você faz na rede social. O áudio é cristalino. E não tem dessa de que, ah, é porque foi anterior ao mandato. Não. E não foi somente um assessor teu. Foram vários assessores teus. E é muito claro aqui para todos os deputados de que atua, não somente... Porque isso é ruim para você. O que eu vejo é que nem mesmo os próprios deputados de esquerda, deputados de Anones, por conta das suas inúmeras fake news, das suas inúmeras maneiras de se portar ruim no Congresso e fora do Congresso, eles não fizeram uma defesa sobre a tua atitude. Eles não fizeram. Simplesmente a outra... A deputada ali, perdão. A deputada começou o discurso dela para defender o Janones, dizendo que hoje é o dia do meio ambiente, dia 4. Nem dia 4 é hoje, hoje é dia 5. Para você ver o nível, o nível que está acontecendo da defesa ao Janones. Por quê? Porque é uma pessoa sem prestígio. É uma pessoa que não demonstra honestidade. É uma pessoa que não tem relacionamento aqui nessa casa. Eu confesso que hoje é a terceira vez que eu vejo ele aqui, em um ano e pouco de mandato. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de relacionamento, nem com os deputados, nem com os demais. Vive da desgraça alheia, vive da fake news. E aqui, caros deputados, não caiam nessa balela. Do relator Guilherme Boulos, que, poxa, inclusive, se colocaram ele numa situação complicada, né? Pré-candidato a prefeito de São Paulo e o PT jogar no colo do pessoal para poder defender um rapaz como esse daqui, que é inepto, de boas qualidades. Agora, de fato, não é que, ah, nós estamos discutindo o mérito, nada disso. Boulos, não é isso. O senhor sabe que não é isso. Nós estamos, literalmente, discutindo um áudio cristalino, dizendo que os assessores do deputado Janones cometiam e devolviam o dinheiro para ele. Do tanto que ele não sabe se defender, é de que ele não mostrou o áudio. E eu te desafio de mostrar aqui o áudio. Afinal de contas, se alguém chega para mim, Nicolas, há um áudio dizendo isso e isso sobre você. Fala, opa, não, aqui, ó, mostra o áudio e refuta o áudio. Sabe o que o Janones fez nos seus minutos aqui de defesa? Ele tentou fazer o que ele sempre faz, uma inversão de lógica. Falando sobre dia 8, falando sobre golpistas, só que, de fato, sobre a sua defesa não há, Janones. E realmente vai ser vergonhoso para os demais deputados, e eu não faço isso, mas hoje farei. Farei questão de expor, da rede social que o Janones tanto inveja ter, de expor a todos os deputados que votaram para poder livrar um rachador corrupto aqui, e confesso, e rei da rachadinha. Muito boa sorte, Janones. Eu não te desejo nenhuma. Essa votação, faço questão de comparecer aqui presencialmente e participar, porque ela tem um valor muito maior do que apenas a decisão da continuidade ou não desse procedimento em relação a um parlamentar que admitiu em vários momentos nos seus áudios que comete o crime de rachadinha. É muito mais importante que isso. Eu acho que, nesse momento, o Conselho de Ética vai ser testado se realmente o Conselho de Ética está aqui para preservar a ética da Câmara dos Deputados ou apenas é mais algum balcão de negociações e articulações dos bastidores. Porque não há nenhum outro... Eu acho que durante esse ano legislativo, essa legislatura, desde 1º de fevereiro de 2023, não houve nenhuma outra pauta que fosse tão pertinente à palavra ética do que a postura e o comportamento do parlamentar em questão. onde o próprio parlamentar, isso é inequívoco, o próprio parlamentar admite, admite que comete o crime de rachadinha. E o que torna tudo ainda mais curioso, queridos colegas, o que torna tudo ainda mais peculiar, é que é o parlamentar que, durante os anos passados, usou incansavelmente este crime para acusar os seus opositores políticos. E o que torna ainda mais curioso é o relator que fez um voto contrário à continuidade, contrária à cassação, talvez seja a única pessoa que supera o acusado em usar o crime de rachadinha para atacar os seus adversários. De acordo com o nosso querido relator, pessoas que cometeram supostas rachadinhas há 20 anos atrás deveriam ser presas. Mas não o acusado, que admitiu rachadinha até mesmo no ano passado. Então, essa é uma votação muito maior, muito mais importante do que apenas a decisão da continuidade ou não do processo. É uma decisão se o Conselho de Ética é a favor de rachadinha ou não. É isso que nós vamos saber aqui hoje nessa votação. O que vai ficar naquele painel serão os nomes de quem é a favor de rachadinha e de quem é contra rachadinha. Inclusive, eu acho que se algum parlamentar vota a favor da rachadinha, não tem mais a possibilidade dele continuar no Conselho de Ética. Como nós podemos ter membros do Conselho de Ética que não se posicionam contra a rachadinha. E eu não vou nem entrar nas outras questões como a forma agressiva que o parlamentar trata os seus assessores parlamentares. A humilhação que ele impõe aos assessores parlamentares, porque não é isso que está sendo votado aqui. Não é isso que está sendo apreciado aqui. Em nenhum outro momento, eu acredito que o Conselho de Ética teve uma atmosfera, uma disposição tão clara. Me fale em algum outro momento em que o Conselho de Ética decidiu alguma coisa onde o parlamentar admite o crime. Não é delação, não é boato, não é bafafá, não é fake news. Ele admite, está aqui no voto, no voto do querido colega deputado Cabo Gilberto. Ele admite e ainda fala em como poderia desviar de possíveis acusações, de possíveis condenações. Mas eu acho que para esse parlamentar não será um problema muito sério se nós levarmos adiante o processo até a cassação. E eu falo isso pelas palavras dele. Ele disse, para mim, renunciar hoje seria uma coisa tão natural. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato, você sabe o que eu não me entristecer um milímetro? Mas peraí, eu estou vendo aqui uma disparidade, uma discordância com o que ele falou. Porque de acordo com o parlamentar, ele não está nem aí se ele for pego na rachadinha e perder o mandato. Está aqui, ó. Não vão me entristecer um milímetro. Mas percebe-se claramente que talvez isso aqui era uma fake news. Porque está trabalhando nos bastidores, tentando articular para se continuar no mandato. E conseguiu algo, gente. Aí eu vou te falar. Essa aqui foi um triplo carpado Daiano dos Sampos mortal. Ele conseguiu o maior divulgador de rachadinha dos outros para relatar um voto favorável permaneça dele. Esse merece palmas. Esse merece palmas. Ele conseguiu o impensável, gente. E ainda, se exponda ao ridículo, pois é candidata a prefeito da maior cidade do Brasil e está disposto a vir aqui e defender a rachadinha. Com que cara fica um candidato desse depois para dizer que tem ética? Que vai impedir corrupção lá na sua cidade, caso seja eleito. Depois de ficar registrado através de um voto que é favorável a rachadinha e vai defender os colegas da rachadinha. Esse é o cúmulo da passação de pano, né, meu querido colega? É o cúmulo da passação de pano. Mas, para concluir, porque eu acho que a exuberância, a contundência das evidências são tão grandes que eu não vou nem concluir meus dez minutos. Eu vou terminar falando isso aqui, ó. O Brasil vai olhar para essa votação de hoje. Não é à toa que olha como está a comissão de ética, meus amigos. Qual foi a última vez que vocês viram a comissão de ética lotada desse jeito? A transmissão está sendo passada ao vivo, está sendo divulgada, os nomes dos membros dessa comissão foram divulgados e o Brasil inteiro vai saber como votou. Cada membro do Conselho de Ética será divulgado. Porque não é a cassação do Janones ou não. É quem é a favor e quem é contra a rachadinha. O relator nós já sabemos. Já se posicionou a favor. Agora, e os outros parlamentares? Poderia um parlamentar que vota a favor da rachadinha ser membro do Conselho de Ética? Eu acredito que não. Mas, caros amigos, vai ser um voto fácil. Afinal de contas, ele não está nem aí preocupado em perder o mandato. Obrigado, presidente. Sr. Presidente, é com muita tristeza que a gente chegue nesse momento da história desse parlamento. Porque esse tipo de situação deveria ser considerada, por todos os pares, tão abjeta, mas tão abjeta, que eles tivessem, no mínimo, a vergonha de cometer o ato. Só que aqui a gente está vendo um enredo catastrófico, onde não só se perdeu a vergonha de fazê-lo, mas de defendê-lo em público. Nós temos colegas aqui que estão defendendo a corrupção abertamente, sem qualquer pudor. Eu tento entender, com os argumentos do Abílio, que existe essa necessidade de pagar a conta, a pessoa que fez a campanha, trabalhou na campanha, mas aqui, extremo, eles levam isso, porque, como você mesmo disse, o deputado Boulos, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, praticamente, publicamente, reconhece que não vê problema nenhum com a corrupção. Isso é compreensível, afinal de contas, o candidato a presidente que eles apoiaram não vê problema nenhum com a corrupção, é um corrupto quanto mais, é o maior corrupto da história da humanidade. Só que o que me causa espécie nisso aqui, e o que me deixa mais consternado com o fato de, mais uma vez, achincalharem o nome dessa casa, é a situação em que, exatamente, o colega que está sendo objeto do presente procedimento, André Janones, levantava essa bandeira como se fosse um arauto da moralidade e dos bons costumes. nos acusava de milicianos e, especialmente, nos impunha a pecha de que nós praticávamos a rachadinha. Do que me recordo dos velhos ensinamentos que tratam da estrutura social-política da esquerda, aquela prática reiterada, acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. nunca ficou tão evidente o tamanho da hipocrisia desse pessoal, tendo em vista que a esquerda institucionalmente tem na corrupção um meio de acesso ao poder. E aquilo que nós chamamos de moral, bons costumes, valores, eles chamam de artifícios burgueses para controlar a população, para controlar as massas. é fruto do patriarcado, é fruto do capitalismo. Ou seja, moral, ética, bons costumes, tudo isso para eles é algo a ser combatido, é algo a ser destruído. E como disse o Gayer, nós não estamos simplesmente votando a admissibilidade do processo do colega Boulos. Perdão, não é o Boulos, dessa vez é o Janones. Nós não estamos votando aqui. Nós não estamos votando a admissibilidade do Janones. Nós estamos votando se esse conselho de ética é um teatro, como eu já me manifestei várias vezes aqui, porque situações graves aqui estão terminando em pizza, coisas que poderiam e deveriam resultar em consequências, porque é reiterada a prática da falta de respeito de alguns colegas nesse parlamento, mas não está dando em nada. Dessa vez aqui, a gente vai dar um passo além em prol da passação de pano, né, Zé Trovão? A gente vai pegar e vai institucionalizar e mostrar para o Brasil inteiro que essa casa não se incomoda com a corrupção. Esse é o nível de gravidade da votação de hoje. E como reiterou o Cabo Gilberto, nós não estamos condenando peremptoriamente aqui, nós estamos abrindo a admissibilidade da tramitração de um processo observado à ampla defesa e o devido processo legal. Devido processo legal esse que já não existe no Brasil, uma vez que, quando você não pensa conforme esse desgoverno, você é propagador de fake news, não importa o que você falou, você tem que ser perseguido, usado a instrumentalidade do Estado para perseguir opositores políticos, como está tentando fazer o Montanha a todos aqueles que criticam o governo. Para quem não se recorda, Montanha é o apelido carinhoso que o Paulo Pimenta recebeu na planilha da Odebrecht. e ele busca utilizar a estrutura do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para perseguir aqueles que criticam o governo sobre a peste de fake news. Então, é esse o modus operandi. Para nós, não tem devido processo legal, para nós, não tem ampla defesa, para nós, é a condenação sumária e peremptória, ainda que ela se baseie em mentiras, porque é isso que eles usam, mentiras e narrativas. Agora, quando nós batemos de frente com a verdade, como você bem elucidou no seu voto, Cabo Gilberto, onde a corrupção fica escrachada na mesa, fica, mostra os quatro cantos do Brasil, aí, essa casa é instada a simplesmente ficar silente e conivente com esse ato abjeto. eu faço destaque desse ponto. Algumas pessoas aqui, que eu vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. Abre aspas, para o Janones. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi 675 mil na campanha. Ah, isso é devolver salário e você está chamando de outro nome. Rachadinha. Não é, porque eu devolver salário e você manda a minha conta e eu faço o que eu quiser. Perceba que aqui há algo ainda mais grave, porque o recurso que nós devemos usar na campanha, ele deve vir do fundo partidário, presta atenção, Cabo Gilberto, do fundo partidário, ou de doações registradas. Esse 600 mil é confissão de caixa 2. Isso aqui é crime eleitoral. Isso é confissão de caixa 2. Perdi 675 mil. Não, deputado, o senhor perdeu a dignidade, o senhor perdeu a decência, o senhor perdeu a vergonha na cara. Foi isso que vossa excelência perdeu. E quer esfregar seus crimes no rosto da sociedade brasileira para que nós nos façamos de mocos, para que nós simplesmente ficamos silentes, como se fosse normal você confessar num áudio que enfia a mão nos bolsos dos seus funcionários e paralelamente que usou dinheiro seu e regular na sua campanha. Verba não declarada. Então, quer dizer agora que todo mundo que quiser ser candidato a prefeito, Brasil, presta atenção que esse é um recado para as eleições desse ano. Hoje vai ser decidido aqui se você quer ser candidato a prefeito, se você pode usar dinheiro de caixa 2, se você pode depois reembolsar o gasto que você teve em campanha, mordendo o bolso dos seus funcionários. Isso aqui, colega Cabo Gilberto, isso aqui, nobres parlamentares, é a mordida no salário dos assessores. Mas, procure investigar as verbas de gabinete, as indenizatórias. Porque qual que é o controle que tem no material de mídia? Quanto que foi para lá? Porque simplesmente fazer uma nota e pimba! O dinheiro brota, o dinheiro surge e busca recuperar mais de 675 mil. Quantos milhões não se oferiu com essa prática delitiva? Agora, o que me deixa mais estupefato é que essa era a principal bandeira que o deputado defendia durante a campanha de 22. Você não podia abrir uma manifestação dele, rachadinha, rachadinha, o tempo todo, rachadinha, rachadinha. E ele é o grande realizador da rachadona porque para fazer quase um milhão de reais recuperar entre aspas os 675 mil que ele entre aspas perdeu, isso aqui não é rachadinha, isso é rachadona. Isso aqui é um escárnio, isso aqui é um escarro no rosto. Não basta a gente ter um presidente da república ladrão, corrupto, quanto mais, cachaceiro. Nós agora vamos reconhecer oficialmente, essa casa vai se pronunciar oficialmente a favor da corrupção. Nós não vamos admitir isso. Eu conclamo todos os deputados dessa comissão, todos, todos. Muita atenção no voto que vai ser dado hoje. É, meu povo, Danoninho ficou anos acusando pessoas de rachadinha, anos acusando, inclusive nesse debate ele acusou novamente, ele falou que se rachadinha desse cadeia, os presidentes do bolso, os filhos do ex-presidente Bolsonaro estariam presos nesse momento. Então, quer dizer que para ele não é crime, é algo normal e pode ser feito de boa na lagoa, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que a lei precisa ser cumprida e que o Janones precisa perder o mandato porque o pau que bate em Chico ele tem que bater em Francisco também, né? Não pode só um lado fazer o que bem quer. Isso está completamente errado. O povo está vendo isso. Em algum momento essa corda vai estourar para o lado dos canhotos. Eles estão perdendo a cada dia mais a sua credibilidade, né? E ele sabe que o povo é que tem o poder. Só o povo que não sabe que é ele que tem o poder. Senão o povo brasileiro estaria nesse momento lá tentando fazer com que a lei seja cumprida, né? O Janones cometeu o crime. Ele falou tem o áudio dele falando não é montagem não existe, né? Montagem naquele áudio. Não tem como é impossível, né? Por aquele áudio ser montagem dele falando para os caras devolver o dinheiro para ele devolver o dinheiro para ele e diz que não é rachadinha é o que? É rachadura perdeu Janone perdeu você vai ter que pagar pelos seus crimes acusou acusou acuse-os daquilo que você faz, né? Acusou os parlamentares o tempo todo de rachadinha aí o relator é outro é outro da rachada também, né? Outro da rachadinha então os caras estão tentando se defender usando o Estado é o braço forte a favor sem estar exando a balança a justiça né? Infelizmente é esse o Brasil que a gente está tendo hoje tomara que esse cara aí pague pelos seus crimes porque ele acusou ele inventou muita coisa contra o Bolsonaro eu lembro ele inventava as coisas do nada assim ele falava diz que recebi uma notícia agora e diz que o Bolsonaro é isso e isso e aquilo acabei de receber uma informação de tal lugar tipo ele sabe que dá para escapar né? ele sabe que acabei de receber uma informação então não sou eu que estou dando eu acabei de receber então ele fez muita sacanagem com o ex-presidente Bolsonaro ali em 2022 e o certo agora é ele pagar pelo crime que ele cometeu de rachadura corrupção é crime corrupção isso é corrupção crime crime e a sentença geralmente né? é a perca do mandato simplesmente isso agora será que os caras lá vão fazer isso? eu meio que duvido né? duvido mas o correto era liminal da noninho aí da câmara dos deputados né? e olha essa aqui Rogério Marinho pede investigação em transferência de delegado que indiciou o suposto agressor de morais é tem lenha para ser queimada ainda aí né pessoal? vamos ver os próximos capítulos tchau tchau tchau